Tô aqui ajeitando algumas coisinhas do nosso filho Santiago que chega em maio, mas a Carol passa aqui depois pra mostrar detalhes pra vocês, só tô dando spoiler aqui. Mas o vídeo de hoje é pra falar pra vocês sobre algumas informações importantes relacionadas com a autorização de residência da CPLP, que começa hoje, segunda-feira. O site já tá no ar, provavelmente, e a gente vai mostrar algumas informações prévias pra vocês aqui relacionadas a quem vai poder fazer a inscrição, quem vai poder solicitar essa autorização de residência, em quanto tempo vai ficar pronto. A promessa é que seja a jato. Depois da vinheta, eu tô de volta com bastante informação pra vocês. Fala, família, tudo bem com vocês? Thiagueiras na área pra mais um vídeo do Casal Buscar Pé. Tô aqui no meio da arrumação aqui do quarto de Santiago, mas parei aqui rapidinho pra trazer essa notícia pra vocês. Eu tô com uma matéria aqui muito importante, que deu algumas informações interessantes sobre a autorização de residência da CPLP, alguns esclarecimentos aí. Vale muito a pena a gente passar aqui pra falar pra vocês. Mas você que tá chegando de paraquedas não me conhece, o Thiago Assis, mais conhecido como Thiagueiras aí, tá? E junto com a Carol, nós estamos aqui nesse canal aí com mais de 700 vídeos de muito conteúdo gratuito pra você. Então aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações aí. E segue a gente tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, no arroba Casal Buscar Pé, que tem bastante informação pra vocês. As informações sobre essa autorização de residência, a gente soltou rios lá quase que imediatamente, tá? Aqui a gente tá sempre à frente da informação, então se você quiser ficar bem informado sobre Portugal, é só seguir a gente aqui, que tem bastante conteúdo legal pra vocês. Mas eu tô com a matéria aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, que fala sobre o período e também quantas pessoas e quem vai poder solicitar essa autorização de residência da CPLP. São informações muito importantes. Uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês aqui, na matéria vocês vão ver também, cerca de 150 mil pessoas vão ser beneficiadas por essa autorização de residência. Nós já temos vídeo aqui no canal respondendo algumas perguntas, tá? Uma atualização que eu tenho que fazer pra vocês relacionada a alguma informação, principalmente que eu soltei na live lá no nosso segundo canal, nosso canal de lives, o Busca Pé TV Oficial, tá? A gente tem um canal de lives, não sei se você sabe, tá aqui também na descrição, o link pro nosso canal de lives. É uma live que a gente fez falando sobre as primeiras impressões, primeiras informações sobre a CPLP e que basicamente aí é essa autorização de residência que vai ser inicialmente de um ano, ela vai ter quase que o mesmo peso de uma autorização de residência normal. Mas nesse vídeo eu tenho bastante informação dessa matéria que eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos pra tela do computador aqui, na verdade pra tela do tablet, que eu vou te mostrar essa matéria e todos os detalhes que você precisa saber sobre essa autorização de residência da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Vem pra tela do tablet aqui que eu vou ler a matéria junto com você e te explicar algumas coisas. Se bora! Bom, nós temos aqui a matéria do público.pt, que é um dos jornais que a gente mais acompanha aqui, que saem matérias assim, bem urgentes, né, bem interessantes. É um jornal que vocês podem acompanhar aí constantemente. Eles trazem essa matéria aqui, né, na sessão Imigração. Cidadãos de países da CPLP vão ter autorizações de residência em 72 horas. Isso aqui é uma informação muito importante. A matéria é do dia 10 de março de 2023, Cristiana Faria Moreira assina a reportagem. E aqui tem no subtítulo, CEF estima que medida abranja 150 mil cidadãos de estados membros da CPLP, tendo em conta o número de vistos emitidos e de manifestações de interesse realizadas. É muito importante essa informação, porque 150 mil pessoas são muitas pessoas. E lembrando que são cidadãos da CPLP, não necessariamente somente o Brasil, mas sim todos os outros países que compõem a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então eles dizem aqui, os cidadãos oriundos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa vão se beneficiar de um regime simplificado. Eles estão falando bastante essa parte, que vai ser muito simplificado, muito ágil. E o título ali dá, que será em 72 horas, é um tempo muito curto, né. Será um regime simplificado para ceder a autorização de residência em Portugal. passará a ser feito através de uma plataforma digital, ou seja, de um site na internet, que ficará disponível na manhã da próxima segunda-feira, 13 de março, que no caso é conhecido como hoje. Então, é importante vocês saberem que está sendo dito que é para segunda-feira, para hoje no caso. Nós estamos aguardando ainda alguma confirmação. Mas a gente sabe que muitas vezes eles prometem para tal data, mas por exemplo, vão ter muitos acessos, pode ocorrer que o site saia do ar, não aguente tanto tráfego. Porque, assim, eu acredito que não é tendo um pensamento pessimista, nem sendo, na verdade, a ser precavido, que muitas milhares de pessoas vão querer solicitar essa autorização de residência da Cplp. Lembrando que só no Brasil são 200 e tal milhões de pessoas e ainda tem os outros países da Cplp. Ou seja, muita gente vai pedir, provavelmente o site do SEF não vai aguentar. Mas vamos aguardar novas informações. Essa informação foi dada numa conferência de imprensa, que reuniu o Ministério da Administração Interna, o MAI, o ministro José Carlos Carneiro, o secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campo Largo, e a secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, também estava presente aí o diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Fernando Silva. Ou seja, essas informações dessa matéria não são informações de fontes da minha cabeça ou de fontes da Cplp. São desses profissionais aqui, o ministro da Administração Interna, o secretário do Estado de Digitalização e Modernização Administrativa, a secretária de Igualdade do Estado de Igualdade e Migrações e também o diretor do SEF, ok? Então, essas informações são mais do que oficiais, ok? Essa plataforma, onde vocês vão acessar, ela estará disponível para os cidadãos imigrantes do espaço da Cplp, que tenham já apresentado manifestação de interesse, pedido formalizado junto ao SEF para obter residência, né, que é a manifestação de interesse, em 2021 e 2022, e que tenham ainda esses processos pendentes. Essa informação aqui é muito importante, porque tem muita gente questionando, para quem que vai ser essa primeira chamada dessa autorização? Eu que estou no Brasil, posso pedir? Eu que já estou aqui em Portugal, posso pedir? Eles já respondem aqui, gente. Prestem atenção nessa parte, essa plataforma estará disponível para cidadãos do Cplp, ou seja, brasileiros especificamente, né, que é o nosso público, que tenham já apresentado manifestação de interesse, ou seja, somente você que já está em Portugal e que já fez manifestação de interesse nos anos de 2021 e 2022, ou seja, até o dia 31 de dezembro de 2022, é que vai poder fazer o pedido dessa autorização de residência nessa primeira chamada. Mas calma, você que ainda está no Brasil, ou você que está em Portugal, que ainda não fez manifestação de interesse, aguarda que ainda tem boas notícias nessa matéria ainda. Mas, a princípio, a primeira chamada, você que está no Brasil, não há hipótese, não tem como por enquanto. Você que vai vir em 2024, a gente ainda não sabe porque 2024 ainda não chegou. Então, somente as pessoas que fizeram manifestação de interesse de 2021 e 2022, até o dia 31 de dezembro de 2022, ok? Pergunta respondida, tá? Você que ainda está por vir, ou você que já está em Portugal, mas ainda não fez manifestação de interesse, não se encaixa nessa primeira chamada. Aí ela diz aqui, ó. De acordo com a tutela, receberão o documento que atesta sua autorização de residência em Portugal, em regra, em 72 horas, pelo custo de 15 euros, que é o valor semelhante, a emissão do cartão de cidadão nacional. Muito importante essa parte aqui, gente. Uma residência, uma autorização de residência em 72 horas, por 15 euros, é praticamente dado de graça, tá? Informação muito, muito importante. Diz aqui mais. Esse processo será feito através... Ah, tá. Onde vai ser feito esse processo? Esse processo vai ser feito através da plataforma digital agora apresentada. E que estará disponível no site do CF, ok? E no portal eportugal.gov.pt. Vai ser feito tudo exclusivamente online, sem necessidade de locação física. Ou seja, esquece aquela coisa de entrevista, de você marcar a entrevista e ir lá pessoalmente, levar os documentos. Não vai ter isso para essa autorização de residência da CPLP, ok? Você não vai precisar se dirigir às instalações do CF, com exceção se estiverem envolvidos menores, tá? O próprio diretor do CF especificou. Se tiver algum menor, ou seu filho de menor, adolescente, criança envolvido nessa questão da residência, aí sim vai ser necessário, provavelmente, um comparecimento físico, né? Agora, se não estiver envolvido em menores, né? Então, você vai poder fazer tudo online através do site do CF ou do portal eportugal.gov.pt. Lembrando que nós já temos uma dica de qual endereço vai ser utilizado para essa busca, né? Para esse acesso, para essa inscrição, tá? na plataforma, provavelmente vai ser o cplp.cef.pt. Se você acessar aí agora o site cplp.cef.pt, você vai ver que vai aparecer uma mensagem. Talvez não, né? Talvez ele já tenha colocado no ar, que a proposta é que seja hoje. Eu tô gravando esse vídeo antes, né? Bem cedinho. Então, provavelmente você ainda não vai conseguir acessar, mas a partir de segunda-feira, dia 13 de março, provavelmente você vai acessar esse site e ele já vai estar aberto para poder fazer essa inscrição. Lembrando mais uma vez, você que ainda está no Brasil, não dá para fazer. Somente as pessoas que estão em Portugal e fizeram manifestação de interesse em 2021 ou 2022, ok? Seguindo aqui. Para tal, né? Para fazer essa inscrição, poderão requerer autorização de residência por esta via numa fase inicial, cidadãos-membros dos estados-membros da Cplp. No caso, é a galera que não sabe quem são os estados-membros, quem são os países-membros. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste fazem parte dessa comunidade dos países de língua portuguesa, que tenham submetido a manifestação de interesse até 31 de dezembro de 2022 e os que tenham visto Cplp emitidos após 31 de outubro, ok? Basicamente é isso, informação muito importante para vocês. Tem muito mais informações na matéria aqui, mas eu não quero me alongar muito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante que vale a pena falar para vocês aqui. A princípio que eles dizem que serão aí por volta de 150 mil processos, 150 mil pessoas, ok? Aí diz aqui o diretor do SEF, tá gente? Não é qualquer um que está falando aqui, né? O diretor do SEF é o cara que basicamente decide aí quem vai entrar e quem vai sair. De acordo com o diretor do SEF, a medida pode abranger o universo máximo de cerca de 150 mil cidadãos, que corresponde ao número de vistos e aos números de pedidos feitos na plataforma eletrônica do sistema, né? O SAPA, que é tão conhecido aqui das pessoas que fizeram manifestação de interesse, quem fez manifestação de interesse aí nos artigos 88 e 89, já conhece o sistema SAPA, que é o local lá no site do SEF, onde a gente faz a manifestação de interesse aí para contrato de trabalho ou recibos verdes, ok? No caso é que eles informam ainda que essa autorização de residência será válida por um ano, renovável, por dois períodos sucessivos de dois anos, ou seja, totalizando cinco anos de autorização de residência. Você que já acompanha o Casal Buscapé sabe que morando cinco anos legalmente em Portugal, você tem a possibilidade de pedir o seu BI, o seu bilhete de identidade, né? No caso, o seu passaporte português, o seu bilhete de identidade, o seu cartão cidadão, né? Aqui de Portugal. Ou seja, você vai se tornar luso-brasileiro, você vai se tornar um português, tanto quanto os portugueses que já existem aqui, lógico que não de nascença, mas no caso, por aquisição aí da nacionalidade por tempo de residência, ok? Cinco anos morando legalmente em Portugal, você tem direito à nacionalidade portuguesa. Muito importante essa informação, tá? E aí, tem mais alguns dados aqui importantes que a gente já passou em outros vídeos, tá? Já temos vídeo aqui no canal e rios lá no nosso Instagram, no arroba Casal Buscapé, que vale muito a pena você seguir a gente lá. O link pra essa matéria tá aqui na descrição, você pode ler essa matéria aqui com muito mais cautela, muito mais cuidado, tá? E muito mais tranquilidade aí na sua casa, tá bem? E aí, meu povo, o que vocês acharam dessa matéria? Muito esclarecedora, gente. Uma autorização de residência pra brasileiros, lógico, CPLP como completo, mas nosso público que quer brasileiro pra brasileiros em 72 horas, custando 15 euros, é algo completamente irreal, tá? Inimaginável. Há poucos meses atrás, há um ano atrás, vários meses atrás, na verdade, vários anos atrás. É a maior modificação, a maior alteração. Vai ser uma legalização em massa de mais de 150 mil pessoas aí. Com certeza, a extensa maioria são de brasileiros. Lembrando que a população brasileira aqui em Portugal é a maior população imigrante, tá? Eles calculam que tem cerca de 300 mil brasileiros aqui. Lembrando que eles só contam os legais, quem tá legal e quem não tem dupla cidadania. Ou seja, provavelmente aí, em situação de legalização, e também os que tem dupla cidadania aí, que são luso-brasileiros, ítalo-brasileiros, né? Espanhóis e brasileiros, provavelmente tem muito mais brasileiros aí. Eu calculo que deve ter uns 500 mil brasileiros perdidos aqui em Portugal, porque onde você vai se tropeça em brasileiro aqui? Esqueça tudo, é muita, muita gente. Mas, são informações muito legais aí. Eu passei logo no começo uma informação que talvez muita gente não tenha prestado atenção, é que essa autorização de residência, apesar dela ser inicialmente de um ano, ela vai ser renovável por mais dois anos, ok? Totalizando cinco anos aí. Eu expliquei pra vocês, com cinco anos morando legalmente em Portugal, você tem direito a pegar o seu passaporte português aí, se tornar português também. Aproveitar de todo o poder que o passaporte português tem pra te oferecer aí, morar em qualquer lugar da Europa, em qualquer país da União Europeia, e até viajar pros Estados Unidos sem necessidade de visto. Não sei se você sabe, mas os portugueses, eles não precisam de visto pra ir pros Estados Unidos. É só preencher um formulário na internet, pagar cerca de 15 dólares ali também, comprar passagem e ir embora. Então, é muito simples. Então, talvez Portugal pode ser aí a chance de você realizar o sonho, de repente, de morar em outro país da Europa. Pode ser Portugal, pode ser outro país, ou até talvez viajar pros Estados Unidos sem muita burocracia. Tô só dando uma ideia aqui das possibilidades. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil as coisas são muito difíceis e a gente muitas vezes não vê perspectiva de melhor. Mas talvez Portugal te dê essa oportunidade aí de você realizar o seu sonho de viver nos Estados Unidos ou viver em outro país com muito mais qualidade. Infelizmente, a gente tem que falar isso, senão o nosso Brasil não dá tanta possibilidade da gente viver uma vida plena, com segurança, etc. Talvez Portugal ou outro país fora do Brasil possa ser essa possibilidade pra você. Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado aí com bastante informação. A gente vai trazer muito conteúdo aqui. A gente vai fazer um próximo vídeo, provavelmente, essa semana aí, talvez. Na quarta-feira a gente faça uma live lá na Busca PTV Oficial. Abrindo o site, vendo como é que é, explicando tudo pra vocês. Mas lembra de seguir a gente aqui, porque todas as informações aparecem primeiro aqui e aparecem lá no nosso Instagram também, no arroba.tavogoscapé. A gente sempre solta muita informação lá. Tem rios lá com bastante conteúdo pra vocês. A gente faz story constantemente. Então, não deixe de seguir a gente lá no Instagram também, que é informação rápida e ágil, tá bem? E você que não comprou passagem aérea ainda, lembra. Busca voosviagens.com.br, nossa agência de viagens. Compre passagem aérea com a gente, tenha todo o nosso acompanhamento. A gente faz chamada de vídeo e cuida de você em todos os momentos da sua viagem internacional. Beleza? Um grande abraço. Deixar aqui o spoiler do Quartinho do Santiago aqui, ó. Já tem o B, essas coisas todas arrumadas. Depois a Carol vai fazer um tour aqui no Quartinho do Santiago pra mostrar pra vocês. Lembra também que nós temos o Instagram do Santiago, o Baby Buscapé. Volta também, a Carol aparece lá pra conversar com as mamães e papais também que se interessam por esse conteúdo. Como é que ia ter um filho aqui em Portugal. Então segue a gente no Baby Buscapé também. Tem o link aqui ou pode acessar direto o Baby Buscapé lá no Instagram. Beleza? Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Olha, galera. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho